Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai fazer uma breve e bem básica revisão sobre como que a gente classifica gastos dentro de uma empresa, como que os custos e despesas são classificados dentro de uma companhia. A gente vai entender que os gastos podem ser classificados de acordo com o nível de atividade, com o volume produzido, entre gastos, custos e despesas fixos e variáveis, e os gastos também podem ser classificados de acordo com a entidade e objeto de custeio, que é aquilo sobre o qual a gente apura os gastos, custos e despesas. E aí pode ser produto, serviço, atividade, projeto, dentre outros aí. E a classificação nesse quesito vai ser entre gastos diretos e gastos indiretos. E mais importante, vamos entender que essas classificações elas coexistem. Então vamos lá? Uma ótima aula! Eu queria dedicar alguns minutinhos para fazer uma breve revisão da classificação dos gastos dentro de uma empresa, da classificação dos custos e despesas dentro de uma empresa. Porque essa pode ser a dúvida de muita gente. Então os gastos, custos e despesas dentro de uma empresa, podem ser classificados de acordo com o nível de atividade ou volume produzido. E aí eles podem ser classificados ou como gastos fixos, ou como gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles gastos que não conservam relação direta com o volume produzido, com o volume vendido, com o nível de atividade da empresa. Então não importa quanto que você está produzindo, se você está vendendo muito, produzindo muito, produzindo pouco, aquele tipo de gasto, aquele custo e despesa vai permanecer constante. Por exemplo, salário, aluguel, são gastos, custos e despesas que não dependem do seu volume produzido, do seu nível de atividade. Já em outra categoria de gasto, oposto dos gastos fixos, oposto dos custos e despesas fixas, são os gastos variáveis. Este sim acompanha o volume produzido, acompanha o volume vendido, acompanha o nível de atividade de uma empresa. Então gasto variável tem uma relação direta com o seu nível de atividade, com o seu volume. Quanto mais você vende, quanto mais você produz, maior vai ser esse gasto. Quanto menos você produz, quanto menos você vende, menor será esse gasto. Exemplo clássico de um gasto variável, matéria-prima, os insumos para a produção. Quanto mais você produz, mais matéria-prima você gasta, mais matéria-prima você consome. É um gasto variável, conserva a relação direta com o volume de vendas, com o nível de atividade, com o volume produzido. Agora, os gastos também podem ser classificados de acordo com a entidade objeto de custeio. Nossa, professor, o que é isso, entidade objeto de custeio? Entidade objeto de custeio é aquilo sobre o qual a gente está interessado em apurar o custo, ou apurar os gastos. Por exemplo, a gente tem interesse em apurar o gasto por produto, serviço, que são os mais comuns aí. Mas a gente pode querer também apropriar o custo, despesa, por atividade, projeto, região, fábrica, unidade e por aí vai. Sendo que os mais comuns aí, como entidade objeto de custeio, é produto e serviço, atividades que a companhia desenvolve e produtos, serviços, bens aí que ela vai oferecer. E nessa classificação, a gente pode classificar os gastos, custos e despesas, como gastos diretos ou gastos indiretos. Gastos diretos é aquele que não tem polêmica, não tem confusão. Ele está relacionado diretamente a um produto ou a um serviço. Por exemplo, eu não preciso dividir aquele gasto, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum problema, para saber que aquele gasto é relacionado somente àquele produto ou aquele serviço. É um gasto direto, por exemplo, matéria-prima direta para produzir um determinado produto ou serviço, é um exemplo de gasto direto. E a gente também tem os gastos indiretos, que o contrário do gasto direto, é aquele que eu não consigo, de uma maneira clara, alocá-lo em um produto, serviço, em uma entidade objeto de custeio específica. Eu vou ter que fazer uma divisão, eu vou ter que fazer um rateio. Por exemplo, energia elétrica dentro de uma fábrica. É difícil saber se eu estou produzindo, por exemplo, uma linha de produtos, quanto de energia elétrica que eu estou alocando para cada produto, para cada serviço. Então, aí eu tenho que arrumar um critério para dividir esse gasto em diversos produtos e serviços, arrumar um critério de rateio. Agora, importantíssimo saber, que é onde pinta a dúvida, geralmente, que essas classificações, elas coexistem. Então, por exemplo, eu posso ter um gasto, um custo de despesa que seja variável e direto. São gastos que conservam relação direta com o volume. Quanto mais você produz, mais você gasta. Quanto menos você produz, menos você gasta. E também eu consigo alocar ele diretamente a um determinado produto ou serviço. Não preciso fazer rateio. Clássico exemplo de um custo variável e direto é a matéria-prima direta. É aquela matéria-prima, aquele insumo que eu só uso para um determinado tipo de produto ou serviço. Quanto mais eu produzo, quanto maior for meu volume de atividade, mais eu preciso de matéria-prima e eu não preciso fazer rateio. Agora, muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora. Muita atenção aqui. Nem todo gasto variável é direto. E nem todo gasto direto é variável. Muito cuidado. Muita gente acha que todo gasto direto é variável e vice-versa. Não. A gente pode ter gastos variáveis e indiretos. Por exemplo, a energia gasta na produção. É um gasto variável, porque quanto maior for seu volume de atividade, seu volume produzido, mais energia você vai acabar consumindo. Porém, numa fábrica, por exemplo, que produz vários produtos, é difícil alocar a quantidade de energia elétrica para um produto específico. Eu vou ter que arrumar um critério de rateio. Outro exemplo de gastos variáveis e indiretos é insumos indiretos de produção. São insumos que eu vou utilizar para diversos produtos. E aí eu vou ter que arrumar um critério para dividir isso daí em diversos produtos para ratear. Então, novamente, vou repetir para não ter polêmica, para não ter problema aqui. Nem todo gasto variável é direto e nem todo gasto direto é variável. Por exemplo, a gente também pode ter gastos que são diretos e fixos. Um exemplo disso é a mão de obra direta. É aquela mão de obra que eu uso somente para produzir um tipo de produto ou um tipo de serviço ou realizar uma atividade específica. O salário, a mão de obra aqui, pelo menos no curto prazo, não vai depender do nível de atividade. Não vai depender do volume vendido. Gasto fixo. E também, por ser direto, eu não preciso ratear. Eu sei que aquela mão de obra é para produzir determinado produto, para produzir determinado serviço, para desempenhar determinada atividade, para realizar determinado projeto. Enfim, é um gasto fixo e direto. E a gente também tem os gastos fixos e indiretos. É aquele gasto que não conserva a relação direta com o nível de atividade, com o volume produzido, e também não conserva a relação direta. Não é fácil apropriar ele, algum produto ou serviço, a uma entidade e objeto de custeio. Exemplo clássico, aluguel. Aluguel é um gasto fixo, independente do seu volume produzido, do seu nível de atividade. Você produzindo mais ou menos, você vai pagar o mesmo aluguel. Mas, para alocar o gasto de aluguel nos produtos ou serviços, você vai ter que arrumar um critério de rateio. Difícil alocar esse gasto para um produto específico, sem polêmica, sem problemas. É um clássico exemplo de um custo ou gasto, despesa fixa e indireta. Embora, na maioria dos casos, os gastos fixos sejam indiretos e os gastos indiretos sejam fixos, na maioria dos casos, os gastos variáveis sejam diretos e os gastos diretos sejam variáveis, muito cuidado com isso. Nem sempre um gasto variável é direto, nem um gasto direto é variável, e nem sempre um gasto fixo é indireto, nem um gasto indireto é fixo. É importante a gente saber que essas classificações, elas coexistem dentro de uma empresa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor como que a gente pode classificar os gastos, custos e despesas dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. E a classificação pode vir de acordo com o nível de atividade, com o volume produzido, entre gasto fixo e gasto variável, e também de acordo com a entidade e objeto de custeio. Aquilo sobre o qual a gente quer apurar o gasto, quer apurar o custo e despesa. Por exemplo, produto, serviço, dentre outros. E aí a classificação fica entre gasto direto e gasto indireto. E mais importante, que essas classificações coexistem. Como que a gente pode combinar as duas coisas. Se você gostou, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.